Eu não procurava o que dava dinheiro, porque isso é uma ilusão. O que é que dá mais dinheiro? Não, o que dá dinheiro é trabalho. O que dá mais dinheiro do que trabalho é cuidar desse primeiro dinheiro. Então a minha mentalidade era outra. E os caras que amavam o dinheiro que eles ganhavam no final de semana, na segunda-feira, na terça-feira, eles tinham que recomeçar novamente, sem dinheiro e com menos tempo. Ser fiel no pouco é um negócio muito complexo. Dois cenários que são caóticos para qualquer pessoa que tenha a ousadia de pensar em mudar de realidade. de vida. O primeiro deles é o dinheiro chegar antes da educação financeira. E o segundo deles é a oportunidade chegar antes do preparo. Quando o Flávio chegou, eu estava preparado. Nos dois aspectos. Eu estava preparado com mentalidade para lidar com muito dinheiro. Caso eu chegasse a muito dinheiro, eu estava preparado para o que viria depois do vídeo d'água. E a maioria não se preparou mentalmente falando, emocionalmente falando. Com mentalidade de lidar com muito dinheiro. A maioria não se preparou. Eu era o cara que estava com a chuteira amarrada. Eu costumo brincar com isso. Quando um técnico... A Copa começou agora. Aí o Brasil está lá jogando e de repente o Neymar machuca, o Tite aponta para o banco e fala, vem você, Pedro. Ele fala, peraí que eu só vou amarrar a chuteira. Ele fala, não, então vem você, Rafinha. Você está com a chuteira amarrada. Eu era o cara que estava com a chuteira amarrada. Quando o Flávio olhou para mim. É, não pode perder a oportunidade. Você não pode estar com a chuteira desamarrada. Você tem que estar pronto. Você tem que acreditar que em algum momento você vai ser chamado para o campo e não vai dar tempo de você nem amarrar a chuteira. Eu era o cara que estava com a chuteira amarrada. Eu passei uma vida inteira lendo. Eu passei uma vida inteira dizendo não pela postura para coisas que não me conduziriam ao extraordinário. É como se eu tivesse passado uma vida inteira esperando o contato do Flávio Augusto da Silva. Muito bom, velho. E a galera não faz isso. A galera... Eles não se preparam para o extraordinário. A galera até fala em extraordinário, mas não se prepara para isso. O cara ganha... Ele começa a vender água na praia com o Rick na segunda-feira, no primeiro final de semana do verão. no final dessa primeira semana ele chega num montante de dinheiro considerável e ele fala, cara, quer saber? Eu vou trocar meu celular. Ao invés dele trocar a caixa de isopor. Ao invés dele comprar uma água de uma qualidade melhor. Ao invés dele investir na roupa que ele vende na praia. Ele troca de celular. Na segunda-feira ele fala, hoje é minha folga. Fazer um churrasco lá em casa. Quem vai? Eu falava, eu não vou não. Eu vou estar na praia amanhã. Pô, mas você não tem folga não. Eu falava, não. Amanhã a concorrência é minha nossa. Vocês vão folgar e eu vou estar aqui vendendo. Então a minha mentalidade era outra. E os caras queimavam o dinheiro que eles ganhavam no final de semana. Na segunda-feira, na terça-feira eles tinham que recomeçar novamente sem dinheiro e com menos tempo. Eu guardava o dinheiro no final de semana. Na segunda-feira eu trabalhava e na terça-feira eu tinha mais dinheiro daqueles caras. O mesmo tempo que eles tinham a partir da terça-feira e já estava dando sinais claros de que eu conseguia lidar com o dinheiro. Ser fiel no pouco é um negócio muito complexo. E eu conseguia fazer isso no pouco. Com o tempo que eu passei a ser referência para aqueles caras. E essa referência hoje já é essa que o Rick mostra para o mundo. Mas eu estava preparado com mentalidade financeira para cuidar de pouco dinheiro e emocionalmente preparado e com o nível de conhecimento necessário para ocupar o lugar que eu ocupo hoje. Todo garoto de comunidade ele tenta perceber o que dá para fazer no lugar dele. Uma das coisas que dá para fazer é entrar para o tráfico. E alguns entram rápido. Que é o caminho mais curto. Aí o outro quer vender tênis o outro quer vender boné o outro quer vender camisa. E todo mundo na comunidade corta cabelo. E corte cabelo na comunidade ele vai para além de simplesmente estar com o cabelo mais curto. É autoestima em nível rádio. Tudo que você pensar de cabelo nasce na comunidade. Praticamente. Porque a ousadia do garoto de comunidade é maior. Ele não tem medo. Ele se orgulha tanto do seu lugar e do seu estilo e daquilo que ele defende como projeto de vida que ele faz sem medo. E pode acontecer daquilo viralizar mesmo e a galera gostar e aquilo virar o corte do momento. O corte do jaca, por exemplo que nasceu na comunidade de jacaré no Rio de Janeiro virou Brasil afora. Estou dando um exemplo aqui. E aí nessa de olhar que todo mundo cortava cabelo falei, cara, está aí. Corte cabelo é um negócio que dá para fazer. O Charles está aqui. O Charles tem barbearia. E aí ele... Um dia em 2009 eu fui na barbearia dele para cortar cabelo. Ele falou comigo que tinha vontade de abrir uma ONG e nós abrimos essa ONG em 2009. Hoje é o Instituto que pega a visão essa ONG. E aí eu vi as caras cortando cabelo. Eu vi ele formar o sobrinho dele cortando cabelo. Eu falei, cara, cortar cabelo dá. Eu não procurava o que dava dinheiro. Porque isso é uma ilusão. O que é que dá mais dinheiro? Não. O que dá dinheiro é trabalho. O que dá mais dinheiro do que trabalho é cuidar desse primeiro dinheiro. E a galera não sabe disso. A galera pensa que tem que ganhar mais. Não. Você tem que cuidar do dinheiro que você está ganhando para que o dinheiro te dê dinheiro. E aí a galera não pega essa visão. E eu queria fazer o que dava para depois colocar o dinheiro para tentar trabalhar para mim. Aí fui fazer um curso de barbeiro. E a minha intenção em 2014, 2015 era só abrir uma barbearia. O que dá uma grana considerável. Mas não adianta dar uma grana considerável se você ficar trocando de tênis, de boné, tomando a bebida mais cara, trocando roda de carro. Você pode fazer tudo isso. Mas você não pode fazer tudo isso como antecipação de sonho. Você não pode ser o próximo do Blade Rico da sua comunidade. Está cheio desses caras. E eu nunca quis ser esse cara. Qualquer pessoa que conviveu comigo antes do vídeo da água sabe que eu morava na simplicidade. Eu não tinha nada que me conduzia a uma impressão de que eu tinha uma condição um pouquinho melhor. Não tinha. Mas na minha casa sempre teve livro. Na minha casa sempre teve máquina de cortar cabelo. Eu pegava 3 mil, dando um exemplo do número que você falou e pegava mil e eu colocava quanto meu salário do que eu ganhava. Mil eu colocava como minha empresa para eu comprar água, comprar caixa. Mil eu colocava como fundo de reserva. O cara do meu lado pegava 3 mil e colocava tudo quanto o salário dele. E ele não sabia que só eu quero trocar de celular. Você pode? Pode, mas tem que estar nos mil do seu salário. Eu quero comprar um tênis. Você pode? Pode, mas tem que estar nos mil do seu salário. Tá, mas o tênis custa 1.200. Como que eu faço? Pega emprestado com seu fundo de reserva. Aí no mês que vem você só tem 800 de salário. Os outros 200 você tem que pagar para o seu fundo de reserva. Se possível, você coloca lá um pequeno juro porque seu fundo de reserva sem juro também está estagnado. Você está perdendo dinheiro no seu fundo de reserva. Minha caixa de isopor quebrou. Você tira no dinheiro da empresa e troca a sua caixa de isopor. A água inflacionou, choveu. Eu investi os mil reais em água, amanheceu chovendo. O que é que eu faço? Vai no fundo de reserva e pega 200 reais para você comprar capa de chuva e vender capa de chuva. Quando voltar a fazer sol, você vende água, pega 200 e paga o fundo de reserva. Os caras não faziam isso. Eu fazia isso na época da praia com pouco dinheiro. Os caras eram assuntos. Está maluco, o dinheiro é todo meu. O dinheiro é todo meu. Mas se não porcionar esse dinheiro, você vai achar que esse dinheiro é todo salário. Não quer dizer que o dinheiro não seja todo seu. Quer dizer que o dinheiro não é todo salário. E a galera não sabe essas coisas que são simples, são óbvias, mas que se não aplicado em regra, você vai fazendo da maneira errada e de tanto ir fazendo da maneira errada, você não percebe que está fazendo da maneira errada e você passa a acreditar que você precisa ganhar 4 mil ao invés de 3 porque se você ganhar 4, resolve. Só que você ganha 4 e continua agindo errado e passa a pensar que se você ganhar 5, resolve. Se você ganhar 6, resolve. E só vai resolver quando você aprender sobre educação financeira, quando você porcionar essa coisa. E eu fazia da maneira mais simples possível. Faço até hoje. você vai fazer o que eu faço. E aí,